E aí galera do Blast! Vamos fazer mais um gameplay comentado aqui A gente vai jogar o Smash Dessa vez a versão oficial, né? Tô aqui com o meu amigo Pablo OPA! E a gente vai ver como é que é o modo online Jogando com um amigo, né? Que a gente já é adicionado aí no 3DS E a gente vai ver como é que funciona o modo Porque a gente já fez um teste aqui Já deu um lagzinho, vamos ver se vai Continuar tendo problemas E já já começa o gameplay O Pablo sempre só joga de Link Eu vou ver se eu pego outra parada Vou tentar jogar de Shulk Que é um personagem novo Eu já joguei bastante o O jogo de Wii E o Pablo quer que bote NPC Porque ele quer apanhar junto comigo Porque eu já falei pra ele que eu não sou bom nesse Smash também Cara, a galera me xingou lá nos comentários Você não pode ser mais noob que eu Pô, cara Mas a parada é que o Esse Smash, ele tá mais difícil Não só porque, pô, você tá jogando no 3DS, né? E também, é porque tu falando, no 3DS é mais difícil de você conseguir mandar os comandos Como é que anda o seu analógico aí? Tá tranquilo ainda Tá tranquilo ainda Vou botar pra começar, porque ele demora um pouquinho A gente tem que escolher fase ainda Vou botar fase Omega Que quando você bota fase Omega É sempre... Como se fosse Final Destination, sabe? Sem nenhum obstáculo, sem nenhuma zoeira É, o Omega você quer dizer o Omega Form, né? É, Omega Form, isso Normal ou Omega Form? É, eles fizeram isso, isso é uma parada irada Pra você, tipo... Pô, eu... Todo mundo jogava Final Destination, mas Só ficar jogando Final Destination é chato, né? Então agora eles deixaram que todos os mapas podem ser Final Destination Bom, eu tô lutando aqui contra um travesseiro Enquanto eu te espero, né? Já que eu sou o cara que tá gravando É, eu também tô, mas eu vou começar aqui Mas eu mandei ele startar já 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 vou começar Pillow Fight! Pillow Fight Sandbag 3, 2, 1, GO! Bom, o jogo já começou, é legal que a gente tem 2 Links e... Yoshi Mas pelo menos eu consigo mostrar aqui O personagem novo E tô tomando um sacode Pode falar que é ruim, mas vamos ver aí Eu também vou acompanhar pra esses caras Porque level 9 tá difícil Eu tô jogando... No... Level 6, na verdade, né? No modo história E o Pablo bateu na tela Irado Bom, até que tô conseguindo lidar bem com eles O homem irado que tem essas... Mecânicas de espada aí com tomo Ih, me dei mal Vamos ver se eu consigo recuperar Opa, consegui O recovery dele é muito bom Meu Deus Assist Trophy Isso Ih, lá vem o lag O lag tá sempre aí Eu falo que o lag é o defeito especial do jogo Como se... Tem o item no Smash que é Que ele diminui a velocidade Então a gente já tem o item aqui naturalmente No... Nesse modo Se a gente der mole aí pra conexão da internet Mas já já normaliza Bom... Normalizou E... Vamos nessa Continuar na porrada E... Eu consegui me recuperar E... Eu consegui me recuperar O lag tá pegando e tá triste isso Nossa... Que a gente já tá tentando Nossa... O Palo mandou um ótimo combo no Smash pra frente E... Eu... Consegui me recuperar Mas vamos nessa Comer uma comidinha aqui A gente já pode ver A gente já pode ver que o jogo tá... Bem diferente Ah, o Palo deu mole Saiu em cima de mim Fora que o Smash Não, 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 não Tá, eu tenho que me recuperar Pra conseguir... Não... Legal, a gente vai ter um Yoshi Feliz, alado Pegando bola de fogo na gente Mas ele tá ali focando o Palo Uh O homem erado que ele tem esse charge aqui Vamos ver se consigo Não... Quase ganha Meu Deus Vou ver se... Ah, a gente acabou com o meu charge Tem que só esperar isso E o Yoshi sair pra eu poder entrar dentro E cair na poada Pra todo mundo Tá difícil porque eles tão combando a lote E... Isso... Tô tendo muito espaço pra... Poder bater neles Essa foi... Essa versão da Final Destination Tá muito pequenininha Opa Droga, droga, droga Esse item aqui é muito erado Que é só o ventinho É da... O item de Zelda, inclusive Aqui Você só vai empurrando as pessoas com ventinho E... É irado Mas vamos tirar isso porque ventinho não causa dano É, mas empurra as pessoas pra... Fim da plataforma Tá, é muito roubado esse ventinho Sai de vim Tá, tô com 130... Ah, não vai ter como sair vivo dessa não Não... Não... Quase que eu me recuperei Mas não dava não Pra você ver... A gente é ruim né Quer dizer, eu sou ruim também Mas... Tô tentando aqui dar o melhor de mim Porque eu também joguei pouco com o Robin Pra saber os comandos Como combar melhor com ele Mas essa espadinha dele é muito apelona Meu Deus, tô caindo fora da plataforma toda hora Pavo só dá uma espadada Vamos lá bater no pavo Isso... Isso... É o último... Raduja entre todo mundo E aí... Ah, e com o direcional você pode mandar mensagens Tá, mentira Caô Todo mundo Vai, Paulo Vai Vai, moleque Ah, será que o Yoshi vai ganhar nele? Será? Pua, moleque Tá vendo? Acabou que tava todo mundo no mesmo nível E olha que a gente tava jogando no nível 9 Essa foi... Essa partida foi muito irada Caraca, todo mundo morreu duas vezes Ah, na verdade o Yoshi conseguiu matar 3 Irado Vamos fazer mais um aqui com... Dessa vez a gente vai botar vários personagens novos É porque eu sei que o Paulo só vai jogar com... Com a mesma coisa Sempre ele vai jogar de Link Então... Outra pessoa que é irada que eu joguei um pouco Foi... O Shulk Eu vou botar o NPC pra ser a Palutena E outro que é bem irado Pode ser o Greninja Né? Vou botar Pokémon aqui Pokémon sempre irado E vamos jogar mais uma aí Pff... Pfff... Pfff... Bom, de novo... Vou botar uma amiga que é irado Escolhi uma outra fase Não sei qual fase o Pablo está escolhendo, mas... Vou botar Final Destination mesmo Que já é bem irado Vamos ver se dessa vez consigo ganhar do Pablo, né? Que ele já foi o melhorzão. E... Partiu, né? O Shuku tem uns ataques muito doidos, só que ele tem um... Tipo, um Stance que você pode trocar. Ele ganha uma agilidade, ele consegue ter um pulo mais alto. Ou então ele fica mais tanque, sabe? Tipo, toma menos dano, mas fica mais lento. E tem um que eu acho que ele bate mais forte, mas... É meio difícil usar isso. Esse aqui já vai ser um... Brigadeiro danado, porque... Todo mundo novo, e o papo foi de... Pulinho tirado. Pelo menos ele pegou uma coisa diferente. O Shuku é muito bom, porque ele tem... O ataque dele, ó... Esse pra cima e B dele dá um combo muito bom. E o pra frente também é bem apelão. Que causa muito dano e tem um range... Bacana. Aqui eu troquei pros Stances do pulo. Tá, eles usaram as galinhas. Tá, as galinhas estão arregaçando todo mundo. Socorro. Tá, só por causa das galinhas. O galinhas é tipo, ele bate muito, mas ele não... Não tem muito Finish Move. Tá, o Pablo tá me combando. Que bobeira. Tá, botei o Jump agora. Vocês podem ver que eu tenho um pulo. Ah não, o azul acho que é dano também. Bum. Tchau, Pablo. Tá, a Palotena também é roubada pra caramba. A gente tem que tentar combar nela muito. Ah! A parada também é um lance que, tipo... Nos outros Smash a gente conseguia muito focar em só usar Smash Attack. Que eles eram muito fortes. E eles... A sensação é que eles foram nerfados de alguma forma. Tipo, a maioria dos personagens foram um pouquinho trocados. Vou tentar falar um pouco do jogo enquanto der esse lag aí. Opa, já voltou. E eu tô com 100%. Então, tipo, você tem que realmente saber alternar entre... Os ataques com o B. E o Smash Attack. Porque senão você vai ficar pra trás. Caraca, consegui matar... Não bater pra alterar. Mentira. Eu dei um pra baixo do Smash. E ela bateu na boca. E eu fui isolado. Batito. Então, moral. Essa daqui eu não sei quem vai ganhar não. Tá, tem uma Pokébola ali. Não, 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 não. Tá. Legal, soltaram o Eevee. Sustência vermelha. Não sei o que que é, mas é boa. Por causa da... Tá, o Eevee. Bateu aqui de graça. Ah, eu fui isolado. E a porradaria continua. Caraca, consegui mandar um pra cima e ver. Na hora que o Green Ninja foi subir na plataforma, eu dei o pra cima e a... Pra cima e a... Essa é a verdade. Bem carregado, ele foi isolado. Não! Eu fui porrado pra fora. Tá difícil, eu não sei quem vai ganhar não. Espada Lace. Vamos ver quem... Se eu consigo mais botar alguém pra fora desse jogo. O Papa tá com a porcentagem boa já pra apanhar, hein. Vamos ver. É que a luta tá bem justa, assim, pro nível 9, né. Depois que a gente viu... O Papa deu o Sunder Match no outro. Vamos ver se vai acontecer também nisso. Ah, o Papa acertou os dois Smash Lins. Ele tá me arregaçando. Acho que eu tinha que... Porque se eu fosse jogar de Lingo, eu sei que ia arregaço ele. Mas, né. Tô tentando mostrar aqui conteúdo novo. Falta só 5 segundos e eu não posso morrer. Só quero ficar vivo. Ih, o Pokémon tá deixando dormir. Não, pra que eu não fui parar com o Pokémon? Vai dar. Ah, todo mundo tá sendo isolado. Não vai dar pra pegar só pelo tempo. Time! Quem ganhou? Não tinha que ser, né. Olha que ela era pelona. Olha lá. Os dois NPC ficando em primeiro lugar. E eu e o Pablo em último. Ah, tá explicado. O Pablo morreu quatro vezes. Eu só tenho que acreditar no poder dele. Pô, ele mandou muito bem no último. Mas bom, pessoal. Esse aí foi o nosso gameplay comentado. Se vocês quiserem mais aí é só deixar o comentário. Se quiserem ver outro personagem a gente pode tá fazendo mais gameplay. Do Smash. Ou então até um outro modo que vocês tenham curiosidade. Já é? Não deixa de curtir, compartilhar e seguir nosso canal. Falou!